Fala galera, aqui é o Guetta, eu estou de volta aqui no Car Mechanic Simulator 2018 E hoje, nós vamos atrás do chevetão pra comprar, mano Olha o tanto de celeiro que tem pra gente visitar, moleque É muito celeiro, tem celeiro demais, eu não sei nem qual que eu vou primeiro E tem também o ferro velho, né cara Ah, eu queria lembrar aqui no começo desse vídeo, mano Que eu tô fazendo live na Twitch todos os dias, das 6 horas até as 10 da noite, demorou? Então cola lá, vai tá aí o primeiro link na descrição, é o link da Twitch Me segue lá na Twitch, mano, que todo dia agora tem live das 6 às 22 horas, demorou? Jogando qualquer jogo aleatório aí, o jogo que eu tiver jogando na hora é o jogo que vai tá rolando na live, demorou? Então só vamos, partiu, segue lá, que tá top Eu e o Zói tamo fazer um live direto lá, vai ser, nossa, tá muito louco Corre lá, mano, na moral, não perde isso não, véi, sério mesmo Só vai, mano, só vai Vamos dar uma passadinha de leve no ferro velho primeiro, tá ligado? Vamos dar aquela passadinha de leve Mas é o seguinte, cara, eu não tô querendo muito pegar esse carro no ferro velho, não Porque no ferro velho, cara, ele vem muito ferrado Ele vem só o caco Mas vamos dar uma passada lá só pra dar uma olhada como é que tá Porque eu também quero ver se o ferro velho atualiza, né? Se ele muda os carros que tem lá Porque logo no começo de cara, da primeira vez que eu fui Tinha um Civic na frente aqui Agora vamos ver qual carro que vai ter, né? Olha aqui, não tem nada, ó Ficava o Civic aqui Beleza, a gente já comprou ele Ah, e aqui também tinha carros e agora não tem mais Aqui também tinha mais um, não tem mais Mas apareceu esse carro aqui Que parece ser um Dodge Charger Deixa eu ver Dodge Charger Já era, lataria já era, porta já era, ó Ó, por dentro pelo menos tá zeradinho, ó Volantinho, tá de boa, tá bonito, tá legal Aqui, ó, porta-malazinho também, tá tudo bonitinho Mas o resto, meu irmão, o motor mesmo Motor só tem o bloco aqui, só pra dizer que tem, bicho Porque esse bloco nem presta mais, tá ligado? Mas tá de boa, tem um caminhão ali, né, velho? Quem era se desse pra comprar esse caminhão, ia comprar, mano Ia ficar da hora, né, velho? Imaginou a gente restaurar um caminhão desse aqui? Ia ficar muito top, velho Vamos dar uma olhada aqui, ó Tem sucata aqui que a gente pode tá olhando Mas também só tem os bagação, velho Só o resto de coisa aqui nem presta mais pra nada, tá ligado? Um Dodge Challenger aqui, igual o nosso Se liga só Esse aqui, pelo menos, tem um pedaço do filtro de ar aqui, tá ligado? Tem o filtro de ar aqui, mas não tem a tampa Beleza, vamos fechar a portinha dele aqui Aqui não tem mais nenhum, deixa eu ver por aqui Só vamos dar uma olhada, mano Ferro velho eu não vou comprar carro, não Ó, tem esse carro aqui, mano Esse carro é da hora, velho O carro é esse? É o Mazda RX3 Mano, ó o motorzinho rotário aqui Não, pera aí, velho Aqui tem um Charger, né? De novo, mais um Charger Mano, tô pensando em comprar esse carrinho aqui, bicho Que que vocês acham, velho? Deixa eu ver quanto é que ele tá custando aqui 7.969 Ah, não, vou comprar, velho Tô nem aí, vou comprar Eu nem ia comprar nada, velho Mas eu resolvi que eu vou comprar esse carro Porque eu gostei dele, velho Eu gostei, eu achei legal Eu queria ter um Eu tenho vontade de ter um Mazda RX3 Então eu comprei ele Mas a gente não vai reparar ele agora, não Eu só comprei, beleza? Eu vou deixar ele lá na garagem, parado O meu foco é o chevetão Agora eu quero comprar o chevetão, moleque Pra fazer padristo E ficar topzera, mano Por que que é? Não tem nada É, não tem nada Tem só aquele negócio ali Que vai ter algumas peças Mas então, beleza, mano Não consegui me conter Tive que levar um carro do ferro velho Mas vamos sair daqui Antes que eu acabe levando mais um, vai Vamos pra garagem Mano, olha o estado desse carro, velho Tá só o bagação Mas o que é mais engraçado É que lá no ferro velho Ele tá mais acabado Ele chega aqui Ele tem até uma cor bonita, né? Acho que é por causa da sujeira Que tem no ferro velho e tal Mas aqui já pode saber, velho Eu vou até mover ele pra ali Pera aí Deixa eu botar ele no elevador 2 aqui Eu vou até levantar ele aqui Só pra dar uma olhada embaixo dele Vocês já vão ver Como é que tá precária a situação Porque, velho Não dá pra aproveitar nada desses carros Deixa eu dar uma olhada aqui Olha só Tudo podre, mano, ó Esse negócio é tudo preto, ó Não presta mais, ó Tudo já era, velho É tirar tudo e montar de novo E eu gostei Eu peguei esse carro mais pelo motor Rotary, né? Que é um motor diferenciado, né? O motor da Mazda aí Ó a ventoinha voando aqui Que loucura É um motor da Mazda É um motor diferente Eu tenho vontade de abrir um motor desse Pra ver como é que ele é Então a gente vai fazer isso aí depois Mas beleza, né? O foco desse vídeo não é o RX3 Vamos voltar É... Pra nossa busca aqui do Chevetteiras Eu vou pegar essa garagem aqui Eu vou olhar na de cima, velho Vou começar pelas de cima Depois eu vou olhar nas outras, tá ligado? Pra ver se a gente encontra esse Chevetteiras, velho E eu não vou comprar mais carro nenhum A não ser o Chevetteiras, velho Tem que achar esse carro, velho Aí vamos lá Vamos dando uma olhadinha aqui nos celeiros, né? Porra, o Mazda RX-7, mano Pô, a gente tá de brincadeira comigo, né, velho Aí você tá tirando, velho Tá tirando, velho Eu acabo de comprar um RX3 Me aparece um RX7 aqui Para, né, cara? Para, mano Tá tirando, velho 18 mil, velho Não, bicho Pelo amor de Deus, velho Caraca, velho Não consigo não, velho Tem que comprar, velho Só que esse aqui eu vou botar Esse aqui eu vou botar lá no estacionamento Tamo com grana, velho Ainda sobrou 72 mil Talvez não tem nenhuma peça de RX7 aqui Olha Capul novo aqui Ah, não vou olhar, não Deixa quieto Não quero nem saber dessas peças, não Tô puto Comprei mais um carro, velho Não consigo, velho Mano, não consigo, velho Eu não consigo, velho Não consigo Mas vamos deixar ele lá na garagem Vamos fingir que a gente não comprou esse carro Vamos deixar lá Depois a gente arruma esse carro, tá ligado? E fica com ele Ou então vende, né? Sei lá Tem que vender os carros também Para ganhar uma grana, né? Eu vi um comentário de um mano aí Não lembro o nome dele É aquilo, mano Eu leio todos os comentários Mas eu não lembro o nome Porque, velho Se for lembrar do nome de cada um Vai ser tenso, velho Mas o moleque falou assim É... Pega os carros de celeiro Ou do ferro velho Arruma eles Bota ele para andar só E vende, tá ligado? Porque você vai ganhar uma grana massa Faz sentido, velho Acho que vai ser legal fazer isso Ó, aqui tem esse carrinho aqui Qual é o nome dele? Ford Sierra Bacaninha Bacaninha o carrinho Deixa eu ver Será que não tem como ver? Eu quero ver por dentro aqui, ó Traçãozinha traseira Mano Tá aí um carrinho que dá para montar para drift também Tá aí Esse aqui está completinho, ó O motorzinho está fechadinho Bonitinho, ó Filtro Passo Não sei se funciona, né? Só não sei se liga Mas que está legalzinho Só que eu não vou levar esse aqui, não Esse aqui eu vou deixar para depois Ou... Sei lá Deixa quieto esse carro Vamos para o próximo Mano, essas garagens de cima aqui estão dando azar Vamos pegar uma daqui de baixo Vamos pegar do meio aqui Vamos pegar essa daqui do meio Vamos ver se tem um carro bacana nela aqui Vai Vamos ver Tem um carro foda aqui Camaro Esse está top, hein, mano Vamos abrir o motorzão V8 aqui Topzera Acho que é de dois carburadores esse daqui, né? Motorzão bruto V8 Vamos ver aqui do lado Não tem nada Aqui tem Uma El Camino Aplicador, né? Do GTA E aqui tem um Corvetão Esse que não vou precisar nem olhar o nome Porque esse aqui é um Corvetão, mano Quer ver, ó Chevrolet Corvette C4 São quatro São três carros bacanas, velho Três carros legais Três carros legais Mas não Não é o que eu estou procurando E se eu começar a gastar dinheiro com esses carros aqui Eu Eu não vou ter dinheiro pro Chevetão E se eu começar E se eu começar a ficar comprando carro demais também Eu não vou ter nem como mexer em todos, né? Eu já estou com dois carros pra mexer lá Tem o Mars RX3 e o Mars RX7 Dois carros na fila aí pra poder mexer, mano Então Já tem carro demais Só vai entrar o Chevetão aqui agora Ó, tem uma garagem aqui, ó Vou pegar essa daqui, ó Perto do ferro, velho Vai que tem lá, né? Vamos ver O que eu acho legal, velho É que na garagem A gente começa virado assim pra porta, né? Pra fora Que é pra gente fazer exatamente isso aqui, ó Virar e encontrar o carro que a gente está procurando Ah, curando Porra, eu pensei que eu ia virar e não tinha carro nenhum, velho Porra, caramba Que carro é esse? É um Toyota 2000 GT Motor, qual que é? Nossa, mano É um seis cilindro, né? É um seis caneco Aspiradão, bruto, velho Olha só Rapaz, gostei desse carro É um carro bacana Olha só o porta-malazão dele Que da hora Nem é um porta-malazão, né? É um... Sei lá É, bacana Um carro legal Mas não é o que eu troubo procurando Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver... Tem um carro do Ryder aqui, né? Aplicador Tem um Bel Air Bel Air Carro bonito, mano Eu gosto desse carro, velho Eu acho muito louco, velho Esse rabo de peixe dele aqui, ó Esparrado ele, velho E ali tem um Tem um Um Mazda RX3 14 mil A gente pagou oito no nosso lá Ele tava todo ferrado Esse aqui tá melhorzinho Mas tá bom, mano Não, esse aqui tá faltando uma porta lá, ó Do lado de lá Esse não tá tão bom não Esse aqui tá meio carro de ferro velho Isso aqui, mano Tá no lugar errado Tá bom Vamos voltar É muito estranho Vai ser passar em cima de uma água Que tem um reflexo E você não se vê no reflexo A gente é o fantasma Que tá andando aqui, tá ligado? Vamos voltar pra oficina Que não tem o que nos interessa aqui, não Ah, é, vamos lá Vou pegar esse aqui Mano, toda garagem tem um El Camino desse Esse aqui tem duas Esse aqui tem duas O cara não se contentou tendo uma, não É duas El Camino E um Corvette, tá? Vamos ver essa garagem aqui Opa Não Só tem um carro Sacanagem Mas deixa eu ver quanto custa um carro desse aqui 19 mil é caro, hein Caro, hein Mas eu gostei desse carro Achei bacana Achei legal Diferenciado Vamos pra mais um celeiro aí, né Vamos ver, vamos ver Tá difícil, mano Achei esse Chevette Tá difícil Tá difícil Ó, esse aqui tá de dia, ó Dá pra ver as luzes aqui, ó Dá pra ver lá fora, mano Olha que da hora, véi Que top, véi Olha só que da hora Tá, vamos ver o que que temos aqui Um Eclipse Vem ver quanto é que é 29 mil Esse é caro, hein, véi Eclipse bruto Motorzão, quatro cilindros Só é ruim uma coisa É tração dianteira Mas é assim mesmo Dá nada não Só puxar bonitão, né, véi Carro top, mano Muito lindo esse carro Só lembra do Veloz Furioso, véi Muito, muito louco ele, véi Ah, mais uma garagem aqui Velho, o que é mais foda, mano É que a primeira vez A primeira garagem que eu fui Eu encontrei um Chevette lá Mas eu não comprei Agora eu não encontro mais Acabou Mas eu tô sentindo que eu vou achar ainda, véi Eu vou encontrar, ó Ó, aqui tem uma garagem com um Dodge Challenger E um Shelby Cobra, moleque Esse é louco, véi Acho engraçado esse porta-malazinho dele, né É tão pequenininho, né, véi Olha só Esquisito Motorzinho V8 Bruto Vambora Rx3 Rx3, é Rx3 Hum, tem uma caminhonetezinha top aqui, ó Essa é da hora, moleque Essa aqui também tem no GTA Ford F100 É Vamos pra outro celeiro Mano, tem muito celeiro Não é possível que nenhum deles eu vou achar o Chevetão Mas tem que achar, bicho Não tem como, véi É, aqui não tem Ah, é isso Old Smodley Rapaz Esse aqui é bonito, véi Gostei Motorzão V8 Bruto Ai, ai Um Eclipse e um Corvette Mano, não é possível que só na última garagem que eu for visitar Que vai estar o Chevetão, véi Não é possível isso, não, véi Porque tá foda Se eu não encontrar esse carro, eu vou ter que comprar zero Será que tem zero? Não sei Pode ir no leilão também, né Ver se tem lá Mas eu vou olhar em todos os celeiros, véi Eu vou encontrar esse carro Eu preciso, mano Encontrar esse carro Tenho que encontrar esse carro, véi Não quero Corvette, mano Só acha Corvette É só Corvette Essa vida inteira É Corvette e Eclipse E é o caminho, véi Toda garagem tem que ter, véi Não é possível, não, véi Tem como, não Mano Não quero Olha o Sabre, véi Olha os Mobility Cutlass 443 Olha o Sabre, moleque Do GTA É, mano Tá foda Difícil Challenge E tem mais carro ali Cobra Mano, faltam só quatro garagem A gente não encontrou o chevetão ainda Vamos lá Meu, tá foda, mano Tá difícil, cara Encontrar esse carro Cê é louco Mas eu tô sentindo que eu vou encontrar ele ainda, véi Tô sentindo que eu vou encontrar, véi Olha, a gente encontra até um civiqueiro aqui Com os rodão rebaixado aqui, mano Olha, esse tá chave, hein, véi É turbão também? Eita, cuzão É turbão também, hein Rapaz Esse aqui tá bruto O que que tá custando esse aqui? Doze mil só, véi Meu irmão, ó Esse tá bruto, hein, véi Sinistro, véi Olha só Parece aquele que foi na oficina lá, né, véi Será que é ele, véi? Ah, não Aquele lá era vermelho É, não é possível que o cara ia ter acabado com um carro assim Tão rápido, né Mas na hora, na hora Bacana o carro Mais um civiqueira Parece que o jogo às vezes repete os carros, né, véi É o mesmo carro É o mesmo civiqueiro que a gente encontrou na outra E tem mais esse Mustang Fastback aqui V8 topzera também Mas não tem o chevetão, véi Cadê o chevetão, véi? Cadê o chevetão, véi? Vé, como é que pode, bicho? Cadê esse carro, véi? Não tem condição, bicho Penúltima chance, véi Se não tiver nessa garagem e não tiver na outra Já era Imagina, que título que eu vou colocar nesse vídeo? Em busca do pinto? Porque o nome do carro é Ford Pinto Em busca do meu pinto Corvette C3 conversível Bonito, hein, mano Briseira É Mas não tem chevet Não tem pinto Não tem Ford Pinto Cadê o Ford Pinto? Última garagem Última chance Se não tiver Ford Pinto aqui Nós estamos ferrados, véi Oh, tem que ter, cara Cadê? É, bicho Opa Ah, não é Charger É Charger É bonito, né, véi? Esse Dodge Charger é bonitão demais, véi É Tem Não conseguimos encontrar o nosso pinto Vamos ter que ir pro leilão Ver se vai que alguém tá leiloando o pinto lá Vamos lá comprar um pinto no leilão Leilão de carros Vamos lá Vamos lá Nossa, vamos comprar um pinto caro agora, véi Vai Cadê? Fiat ponto Não quero, não Próximo Não, também não quero, não Não, não 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 Golfeira era massa, né, mas Não Acabou Só isso Beleza A gente vai no leilão e tem Cinco carros Nem contei Tá bom, então Tá massa Tá difícil É, uma dica que eu dou pra você, véi Se você ver um pinto, compra Porque o pinto não aparece mais Sumiu, véi Não tem mais chevetão pra comprar Será que se eu voltar no leilão, muda os carros? Vamos voltar lá Ó, parece que mudou Dodge Challenger Old Mobley Old Mobley Audi Q7 Bic Riviera Esse é louco, véi Buick, na verdade, né? Nissan Silvers 13 Ixi Eu vou comprar, mano? Todo amassado o carro Deixa eu ganhar, caramba, véi Os caras é foda, véi Olha isso Mano, vai ficar muito caro, véi Como é que eu vou comprar meu chevet? Mano, olha Eu dou até 25 mil nesse carro, véi Beleza Bota lá no estacionamento Que eu não quero nem olhar pra esse carro Só depois que eu montar o chevetão Que vai ter um lance Não Não vou comprar Mano, apareceu até BMW Z4 Nem sabia que tinha esse carro aqui nesse jogo, véi Mano, quer saber de uma coisa? Eu vou dar a última chance ao leilão aqui, véi Se não tiver no leilão A gente vai ter que ir pra concessionária E lá vai ter, véi Se não tiver lá, meu irmão Aí lascou, véi É, bicho, não tem aqui Mas Nunca imaginei que ia ser tão difícil Achar esse carro assim, véi Sério mesmo Já viu todos os carros do jogo E E não encontra, véi Então vamos lá no salão de automóveis Espero que tenha, véi Espero que tenha lá, véi Que se não Vai ser foda, véi Olha que bonito, cara Hum, tem uma BMW aqui, hein Zero quilômetro Pelo visto não tem Ford Pinto aqui Ford Punto Oh, Ford Punto não Fiat Punto Tem Fiat Punto Mas não tem Ford Pinto Golf Dodge Challenge E Golf É, mano Ferrou Ferrou Não tem Não tem Ford Pinto Tá extinto o Ford Pinto Do jogo Não tem Eu vou ficar lá no leilão Tentando até conseguir, véi Não quero nem saber, véi Vou conseguir, véi Na moral Finalmente, cara Aí está o Ford Pinto, véi Vamos comprar ele Comprar ele nem que seja por 90 mil, tá ligado? Mentira Só tem 50 mil, né? Não pode chegar a 90 mil, não Não é possível que a gente vai pagar 20 mil no Pinto, né? Carro véi desse 20 mil Colocar na oficina Ai, ai, viu, cara Poxa vida, mano Nossa senhora, véi Achei que eu não ia achar mais, não Nossa, véi Eu rodei muito lugar atrás desse carro, véi Muito lugar mesmo, cara Mas finalmente achamos ele, né? Pô, véi Tô muito feliz, véi Ai, caralho Ele aqui E tá novinho, véi Ai, 0km Faltou só meter a turbina Filé, moleque Filé Vamos dar um rolé nele, bora Essa coca tá zoada, né? Tem que dar um... Tem que... Vou dar um rolé nele lá na pista de testes Ih, não tem óleo no motor Poxa Sacanagem Deixa eu mover esse carro lá pra... Estacionamento Beleza Coloca óleo aqui nesse motor Que eu não sei porque que não tem, né? Poder dar um rolé nele, mano Fechou Bora vai, moleque Vamos ver se ele tá bom Vamos ver se o pinto tá bom Ó lá, vamos andar com o bichão aqui Cara, aparentemente não tem nada pra mexer nele, não, véi O carro tá 0, 0, 0, 0, 0 Vamos ver se ele tá... Forte aí, né? Ó Falta só o turbão, véi Aí já puxa de lado, já Olha isso Mano, esse carro joga muito, véi Rapaz Ô Roda demais, véi Difícil fazer drift com ele Talvez quando o motor estiver mais forte vai ficar mais fácil um pouco, né? Por enquanto Enquanto que não tem força, né, mano? A gente vai só dando umas brincadas aqui, ó Ai, 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 ai Bati Mas tá massa, mano O carro é top, véi Falta só o turbão mesmo E o que é bacana é que as peças dele tão tudo zeradas, cara Não precisa trocar nada, véi Peguei o carro novo, véi 20 mil só e... E zero bala, véi Vamos fazer um zerinho com ele aqui Botar aqui no... Acelerar aqui e soltar a embreagem, ó Olha só Fechou, moleque Carro topzera Filé do bom Falta só o turbão, né? E é isso aí, mano Olha lá, ó Mola dianteira 70% Algumas peças só estão 70%, véi Mas o resto, bicho Mano, do jeito que tá aqui é só descer o turbão, véi Só descer o turbão Que vai ficar top Bom, mas então é isso aí, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por ter deixado o seu like Se inscreva no canal, se caso não for inscrito Pra receber todos os vídeos que saem ao meio-dia Às 8 horas da noite E é nóis Valeu, falou e fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintal